Estou em Campo Jordão, a mais de 1.800 metros de altitude, no Prana Pôr do Sol. E Lu, sempre com novidade, né? Isso mesmo, Astrid. Agora com três balanços para aquele clique inesquecível. Além de novidade na gastronomia também. Temos. Temos o torresmo com bolinho de feijoada e aquela cachaçinha para acompanhar. Além de uma grande variedade de drinks e uma carta de vinho que merece aquele brinde neste Pôr do Sol. Prana Pôr do Sol. A magia acontece aqui.